Olha o sol e o sul nas planuras, Esse berço é o teu chão. O mar e o rio de águas puras, Lagoas que o céu é moldura, Ao mares, ao mares, Tu, meu coração. O ouro reluz pelos campos, Dos teus arrosais, O verde invernado aos rebanhos, Azul onde está...